Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje a gente vai ver umas três palavrinhas que em inglês as pessoas confundem bastante. E também a pronúncia delas. Muita gente fica com dúvida na hora de pronunciar. Primeiro é schedule, schedule. Eu vou te falar que eu sempre pronuncio essa palavra schedule, schedule. Mas tem muita gente que fala schedule, não tem problema. Mais ainda no Reino Unido, muita gente fala schedule, ao invés de schedule. E o que é esse schedule? Schedule é a nossa agenda. É usado mais do que a própria palavra agenda. O que é um schedule? Por exemplo, lunch at noon, a meeting at 1pm, an interview at 2. So that's a schedule. É a agenda. Também pode ser um verbo, agendar alguma coisa. We need to schedule an interview. E nós precisamos agendar uma entrevista. Para agendar, para reservar, a gente também pode usar o verbo to book. Sim, book pode ser livro, mas pode ser um verbo também. Book an appointment. Que é marcar uma hora, né? Essas horas marcadas. Book an appointment. Make an appointment. Schedule an appointment. Mas teacher, eu já ouvi a palavra agenda em inglês. Beleza, ela existe, mas não é sempre usada com esse intuito de agenda, de uma programação. Pode também ser usada assim. Well, we have to put that matter on the agenda. We have to put that matter on the agenda. A gente tem que colocar esse assunto na agenda, no que a gente está planejando. Então, esse agenda é mais um planejamento. Mas você sabia que a palavra agenda em inglês quer dizer outras coisas também? Se eu tenho uma agenda, por exemplo, I have an agenda. Eu tenho uns planos. É uma razão secreta. É uma razão por trás de eu estar fazendo aquelas coisas. Por exemplo, She had a secret agenda. Eu tinha planos, né? Que eram secretos. Mas também posso usar como agenda também. Oh, that's on the agenda. Que está no schedule. Que está para acontecer. Na dúvida, melhor usar o schedule. E temos também itinerary. Itinerary é a mesma coisa que itinerário em português. Que é o que você vai fazer. Por exemplo, Your trip itinerary. Que é o itinerário da sua viagem. Quanto tempo você vai passar no aeroporto. Para onde você vai. E quanto tempo você vai chegar lá. Onde você vai. Tudo isso, né? Que é o itinerary. Well, I hope you enjoyed this. I will see you next time. And rock on.